Música Atenção senhores atletas, senhores lutadores, chefes de equipe, daremos 300 gramas de tolerância em função de estarmos num lugar público, o atleta permanecer de bermuda, ok? 300 gramas de tolerância. Essa é a pesagem oficial do Brasil Fight, edição de número 2. Queremos agradecer a presença de todos, ao público presente aqui na Praça da Salvaça. Fabiano, pobre esponja, por favor, aqui à minha esquerda. Obrigado, Fabiano, por favor, aqui à minha esquerda. César Gordin, representante da César Gordin Team. Completamente dentro do peso, César Gordin, em meio da rota batida. Foto oficial, ok? Sem se focar, por favor, senhores. Esse é o primeiro combate da segunda edição do Brasil Fight. Muito obrigado, podem se cumprimentar, parabéns. 7,2 e 300, 4,20 no peso. Eu gostaria de pedir ao lutador Tiago, que permanecer... Marcelão bateu, mestre Filipe. 120 quilos, Marcelão, representante do Rio de Janeiro, Beto Padilha Tins. 105 quilos, o atleta de Belo Horizonte. Agora eu peço, por favor, Marcelão à minha esquerda, Joaquim Mambute à minha direita. Vamos fazer a foto oficial, por favor. Em guarda, por favor. Sem se tocar, ok? 90 quilos e 500 gramas, totalmente no peso. O atleta Cavaleão, da Brazilian Party. Peço que o Amareão fique... A categoria é até 93 quilos. 90 quilos, completamente dentro do peso. O Eric, peço agora que os atletas... Façam a foto oficial. Em guarda, 105 quilos. Rodrigo Ratinho. Agora, hein? 6'1 e 300, completamente dentro do peso. De Belo Horizonte, da grande esposa, Maurício. 6'1 e 500, totalmente dentro da categoria. E agora vamos para... Sem se focar, sem se focar, sem se focar. Em guarda, sem se focar, com a coisa oficial. Sem se focar. Eu quero que se foque, Pedro. Vai que errada, meu irmão! Vai que errada, meu irmão! Sem se focar, por favor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vai, rapaz, meu irmão! Vai, rapaz, meu irmão! Nossa, meu irmão! Vai, rapaz, meu irmão! Fala, galera de Psicótipo Vale Tudo. Estamos aqui com o Maurício Facção. É puro ódio, Facção? Puro ódio. É pesado, já viu tudo aí, como é que vai ser aí. A galera pode esperar uma luta aí, um grande show aí na hora aí. Foi fácil para bater o peso ou teve alguma dificuldade? Foi fácil para bater o peso. Já estou no peso, já tem uns três dias antes aí. A minha nutricionista, a minha equipe fez um grande trabalho aí. Eu já estou no peso, já tem dois dias. Estudou o jogo do adversário? Eu nunca estudo o jogo, né? Minha parada é partir para cima, meter a porrada e daí é show. É isso aí, galera. Manda uma mensagem aí para a galera que curte o seu trabalho. É aí, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio aí, pelas inquéritos da internet. O apoio está sempre visto aí. Pode comprar o ingresso, vai ser show lá, hein, rapaziada? Eu ouço. Maurício Facção, diretamente aqui da Pesagem BH, para você. Totalmente dentro do peso, batido com roupa 7x7. Boa, chatouma, boa, chatouma. A minha esquerda, chatouma, por favor. 7x6,500, Marcelo Irapuru, totalmente dentro da categoria. Em guarda, por favor, sem se tocar. 84 e 100 completamente. O atleta Miguel Duran, que representa a Espanha Academia Nova União. Gustavo Coelho, tá? Gustavo Coelho. Isso. Dentro do peso, Miguel Duran. Beleza? Deu para bater. É isso aí, Coelho. Gustavo Coelho. Brava, brava, Coelho. Gustavo Coelho. Pesa com o professor Filho Coelho. Passa o trator aí, Coelho. Dentro do peso, o atleta Gustavo Coelho. Por favor. Por favor, sem se tocar, manter a posição para os fotógrafos. Brasil Fight 2. Essa é a equipe de Belo Horizonte. Chegando mais um. Mais um. Um mamute. Só um pouquinho para o lado. Desce mais um. Eu preciso que desça mais um. Fica 4x4. Érico, eu vou derrubar um pouquinho mais para cá. Deixa o mamute entrar mais na foto. Aí, tá ótimo. Brasil Fight 2. Essa é a equipe de Belo Horizonte. Praça Savasco, vamos receber calorosamente com a salva de palma. E a gente tem que chegar lá. Faz o seguinte, faz o seguinte, vamos melhorar a foto. Aí, meu irmão. Agora melhorou, Marcelo? Melhorou, né? Agora eu vou fazer o seguinte. É, e agora o que? Caralho. Caralho. Esse bote, tem tudo. Tá tando, melhorou, né? Tá bom. Tá bom. Mas não faz o seguinte, pelos congressos. Ainda aqui, para a arquivancada. Pesa do morro. Temos a expectativa da chegada aí. Muito obrigado aos cariocas. Muito obrigado a gente. Obrigado. Agora tá picando, tá picando. Tá picando, tá picando, tá picando. Tá picando.